Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Primeiramente, vale lembrar que em alguns estados do Brasil começou o horário verão. Então, a partir de agora, os shows do Monday Night Raw, ao invés de se iniciarem às 9 horas, irão se iniciar às 10 horas. E ao invés de se encerrarem perto da meia-noite, agora irão se encerrar perto da 1 hora da manhã. Assim como nos shows do SmackDown, que também irão se iniciar às 10 horas e irão se encerrar meia-noite. Inclusive, os principais destaques para o Monday Night Raw de hoje é a presença do novo campeão, Cruzeway, Calixto, fazendo uma festa. E também um super combate de Roman Reigns contra Braun Strowman dentro da jaula da Steel Cage. Como vocês andam acompanhando nesses últimos meses, Seth Rollins e D'Ambros voltaram com sua aliança. Mas agora está sendo apontado por alguns humores que até o ano que vem, D'Ambros irá tornar Hill atacando Seth Rollins. E dessa maneira, uma nova rivalidade entre os dois iria voltar a se iniciar, porém, dessa vez, com D'Ambros Hill e Seth Rollins Babyface. Além disso, é muito cotado que os dois se enfrentem na próxima West Romania, inclusive podendo incluir o título intercontinental no meio. E outra parceria que voltou a acontecer foi no último SmackDown Live, onde Sami Zayn e Kevin Owens agora voltaram a ser amigos. Mas as principais especulações apontam que Sami Zayn, na verdade, está apenas usando o Kevin Owens para futuramente atacá-lo. E isso deve desencadear em um novo combate entre os dois para a próxima West Romania. Quem sabe incluindo até mesmo algum título em jogo. Ultimamente, vem sendo noticiado que o ex-campeão Cruzeway Neville está saindo da WWE. E em uma recente live event, Enzo Amore havia lutado com Calixto e perdido. E após esse combate, Enzo Amore pegou o microfone e disse que é o responsável por Big Cass estar lesionado. E que também agora é o responsável por fazer Neville sair da WWE. E isso serviu como confirmação de todos os humores sobre Neville estar tentando sair da empresa. Agora basta saber se isso irá se concretizar nos próximos dias. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!